Com termômetros que ultrapassam os 40 graus, o oeste da Europa enfrenta nesta terça-feira uma segunda onda de calor em apenas um mês. Na Espanha, as altas temperaturas devem prosseguir até quinta-feira. Alimentado pelo calor, vários incêndios florestais avançavam em diferentes partes do país. Um deles, na região oeste, já queimou 2.500 hectares de vegetação. Em Portugal, o risco de incêndio levou as autoridades a fecharem o Parque de Sintra, localizado a oeste de Lisboa, onde vários palácios atraem turistas de todo o mundo. A onda de calor também afeta a França e deve se espalhar para outros países da Europa Ocidental e Central. No Reino Unido, a agência meteorológica emitiu um alerta laranja para possível calor extremo a partir de domingo. De acordo com os cientistas, o aumento da temperatura está diretamente ligado ao aquecimento global, já que as emissões de gases de efeito estufa aumentam tal fenômeno em intensidade, duração e frequência. A Organização Meteorológica Mundial alertou que a onda de calor deve se intensificar e se espalhar para outros países. O fenômeno gera preocupação sobre o impacto nas geleiras. Há poucos dias, o colapso de um enorme bloco da geleira italiana marmolada deixou 11 mortos.